Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado! Daniela Mercury está toda babona pela netinha, Mel, que sua filha, Giovanna Póvoz, deu à luz no dia 6 de abril. Em seu Instagram, a cantora publicou uma foto em que aparece ninando a bebê, acompanhada da mulher, Malu Versosa. Estamos morrendo de saudade, escreveu a cantora, que usou as hashtag Vovós Daniela e Malu e Bebê Leal.